Definiu os três critérios lá, ele tem a glicemia alta, acima 250, fez a gasometria, ele tem um pH abaixo de 7.3 e você identificou cetonúria, né, no sumário de urina. Então, como é que você vai tratar esse paciente? A primeira abordagem que a gente tem que fazer é hidratar esse paciente. Como a gente viu, é um paciente que perde muito volume. Ele tanto faz diurese osmótica, ele tanto tem a presença de vômitos, ele perde muito, muito, muito volume. Então, tem que hidratar vigorosamente. Alguns guidelines colocam pra você fazer 15 a 20 ml quilo, outros já sugerem, outras literaturas já sugerem você fazer de 1.500 a 2.000. No final das contas, você vai fazer, é muito próximo, porque essa conta no paciente médio, né, ele vai ter esses 15 a 20, ele vai dar esses 1.500 a 2.000 ml no paciente médio, né, vai dar mais ou menos por aí. Então, você vai hidratar com soro fisiológico, fazer ali pelo menos 1.500 a 2.000 ml na primeira hora. Então, o paciente chegou, identificou o cetoacidose, bota pra correr 1.000 de soro rápido e aí você vai reavaliando. Geralmente, nesse ambiente de emergência, a gente tá ali sempre do lado do paciente, né. Então, coloca o soro pra correr, né, coloca o soro rápido pra correr 1.000 ml e vai reavaliando, porque às vezes algum paciente, ele pode ter alguma disfunção cardíaca, você não conhece. Eu prefiro ser mais cauteloso nesse ponto, né, do que colocar logo 2.000 de uma vez e correr tudo e o paciente fazer uma congestão por causa disso, né. Então, assim, faz os 1.000 ml de soro e reavalia até chegar mais ou menos 2.000 na primeira hora. Agora, é importante que faça essa expansão bem rápida, né, no caso nessa primeira hora, pra poder dar uma melhorada no paciente. A ideia de fazer essa expansão volêmica, né, é diminuir a osmolaridade prasmática, né, isso, e compensar essa hipovolemia, né, um paciente que pode tá chocado, é um paciente que tá hipovolemico por perder, pela diurese, pelos vômitos, tudo isso aí, e pela fisiopatologia da doença.